E estamos de volta com o programa Mobiliza. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. Estamos discutindo os 25 anos da Constituição Federal. Professor Carrion, eu queria lhe perguntar de que forma se pode ampliar a participação da população, que não se limite apenas ao direito de votar, mas que ele possa, inclusive, que esse voto possa significar mais direitos sociais, mais benefícios e que ele se sinta representado. Que essa foi a palavra das manifestações populares, sentir-se representado. Esta reflexão, ela se fortaleceu desde os anos 70. O diagnóstico de que a democracia representativa, ela sofria ou passava por uma crise de legitimidade ou de representação. Os partidos, muitas vezes, não suficientemente sintonizados com a sociedade. E é no contexto desse diagnóstico que surge a alternativa ou a proposta de uma democracia participativa e, mais recentemente, até um modelo da chamada democracia deliberativa. Veja, as instituições representativas foram, inegavelmente, e são ainda, uma grande conquista histórica, uma grande herança histórica. Mas nós podemos complementar a realidade da democracia representativa com mecanismos de participação mais efetiva da sociedade, que não se limite ao ato eleitoral. Então, mecanismos de democracia direta, tipo plebiscito, referendo, iniciativa popular, nós já tivemos algumas leis que foram, que decorreram de iniciativa popular. Mas, no meu entender, eu acho que o que dá muita riqueza também à experiência democrática são os chamados conselhos sociais, nas mais diversas áreas da administração pública, que existem previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, Conselho Nacional da Educação, Conselho Estadual da Educação e, assim, sucessivamente, na área da saúde, nas diversas esferas da administração pública, de forma a resgatar uma fiscalização cotidiana, uma participação mais intensa da sociedade e do cidadão no dia a dia da democracia. Então, nós temos que conjugar essa experiência extraordinária, a serança extraordinária, que são as instituições representativas, com mecanismos talvez mais ágeis, porque o grande risco é nós aumentarmos ou criarmos uma separação, quase um divórcio entre o Estado, as instituições políticas e representativas, e a sociedade, o que, por vezes, tem ocorrido, inclusive no Brasil. Então, a sociedade tenta encontrar caminhos alternativos de participação. Mas são episódicos essas manifestações. Depois as coisas tendem a voltar ao leito normal. Então, isto aí talvez sirva para oxigenar novamente as instituições representativas, sem descartar também a permanência de mecanismos paralelos de participação. Eu acho que a conjugação das instituições representativas tradicionais com a realidade das ruas também, ou das organizações através das agremiações, das entidades, tudo isto aí eu acho que colabora para a construção democrática. As manifestações nas ruas mostraram que a população está muito mais atenta ao cumprimento dos direitos sociais. De que maneira o senhor avalia que essa pressão pode provocar mudanças na Constituição? O deputado Ips aqui fez um comentário muito apropriado sobre os não representados. Em parte, essas mobilizações se dão pelos não representados. Mesmo que de classe, eventualmente, média ou alta. Ou numa articulação que ela perpassa vários extratos frente à realidade hoje da comunicação, das redes, que possibilitam os interesses a se articularem de uma rapidez maior. Nós, quando fomos constituintes, não havia computador pessoal, muito menos telefone celular. Era um telefone de linha e era para quem tinha telefone de linha. Tinha que deixar recado. Era outra realidade. Me lembro que quando se diz que quando inauguraram os trabalhos do Congresso, os deputados de Brasília, que havia duas linhas de telefone fixo e que os deputados tinham que marcar com uma semana de antecedência o dia e a hora para ligar para o seu Estado. Porque ainda era de trocar os plug. Então, a vida mudou completamente. E, certamente, a participação da sociedade também está mudando. Bom, deixa eu ilustrar. Eu inaugurei como presidente o sistema de correio eletrônico da Câmara. E as únicas mensagens que havia, os e-mails, que eu passava para inaugurar o sistema. Não havia e-mail. Isso faz apenas 20 e... 22, quando eu fui presidente em 90, 21. Não havia e-mail. Estava disponível, mas ninguém usava. Mudou. 20 anos. Hoje isso permite, esses instrumentos de comunicação das pessoas, permite um tipo de participação que ainda não está sequer bem compreendida, ou dominada, vamos dizer assim. Mas que ela é muito clara, muito clara. Quando nós fizemos a Constituição, eu, pelo menos, gostei muito de uma coisa que nós aprovamos. Depois eu fiquei frustrado que ela não deu todo o efeito que eu esperava. Que era o seguinte. Ora, se temos 195, 98, remissões à lei, a questão é a seguinte. E se nunca sair a lei, como é que fica o direito? Então foi introduzido na Constituição uma coisa chamada mandado de injunção. Que era para dizer assim, bom, se há um direito, mas não há norma reguladora, você faz a ação judicial exigindo o teu direito, mesmo que não tenha norma reguladora. E isso, quando bateu lá no Supremo, bom, vira uma panaceia, todo mundo pedindo o direito de aposentadoria, ou disso, daquele outro, reajustes, etc. Então o Supremo acabou dizendo, vamos consultar o Congresso, a Câmara. E constitui imora o Legislativo. Então, assim, não decido enquanto não tem a norma, mas não podia obrigar a fazer a norma. Então isso se arrastou até hoje. Eu diria assim que não deu o efeito que a gente esperava em relação a isso. Se pergunta uma outra coisa que eu acho que não avançou como era esperado, no meu modo de ver, o aperfeiçoamento das organizações sociais. Eu imaginava que com a nova Constituição nós teríamos não só a democratização, ou um fortalecimento da democracia no Brasil, ou uma nova democracia, como eu imaginava que isso se daria, obrigatoriamente, por uma transparência, por uma nova visão das próprias organizações. E, com exceções, eu não vejo os sindicatos mais representativos hoje, não vejo os partidos mais representativos hoje, não é isso? Tem outros fóruns, mas não vejo o aperfeiçoamento. Há um certo aparelhamento em quase todas as áreas da sociedade. Isso que o Wilson falava antes, não é? Uma parte da sociedade está organizada e ela está incrustada, eventualmente, até dentro do aparelho do Estado, muitos, não é? E a outra parte não consegue entrar, não é? E, eventualmente, então, escapa, uma vaza, não é? Uma manifestação popular, como vazou agora em julho e julho, não é? Até por vezes, bobo. Que pede algum tipo de providência diferente a essa eleição esfera, vamos dizer assim, deixa passar da corrupção e da falta de exemplaridade, eventualmente, que se espera até de cima, não é? Tu te referiste às organizações sociais incrustadas no aparelho de Estado. Muitas vezes é o inverso, é o Estado... Também, controlando. ...que opta às organizações sociais. Perfeito. Nós vemos, seguidamente, isso com relação ao Executivo, não é? Certas entidades que, no passado, se mostraram reivindicativas, como a UNE, por exemplo, no caso do impeachment do Collor, que hoje praticamente está atrelada ao Poder Executivo. Olha, falando em tese, não estou falando deste governo. Um partido se apropria de um sindicato, isso é ruim para o sindicato, que fica partidarizado. Se esse partido chegar no governo, é ruim para o partido, porque aí o sindicato se apropria. E o governo passa a decidir pelos resultados, um sindicalismo de resultados. Então, esta convivência é um conúbio que não é bom para nenhum dos dois. Sindicato é sindicato, é setorial, reivindica para quem representa. Partido que não se destina a representar o interesse geral não é partido.